Olá, tudo bem? Essa é a nossa aula sobre comunicação não violenta, gestão de conflitos. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas ideias, fazer algumas dicas, algumas sugestões de como facilitar algumas conversas, algumas questões ligadas a conflitos que vocês possam viver no dia a dia das iniciativas de vocês. Então, acho que antes da gente começar, queria trazer um pouquinho a ideia de que realmente se comunicar é um grande desafio. Então, a comunicação faz parte do nosso dia a dia e ela é super importante, mas ao mesmo tempo ela é bastante complexa, envolve muitas coisas envolvidas, o entendimento, sentimentos, emoções, expectativas, julgamentos, tem muitas coisas que acontecem nesse processo que torna ela super complexa. E aí, muitas vezes, a gente tenta falar uma coisa para alguém e essa pessoa acaba não entendendo ou entende ainda uma coisa diferente do que a gente estava querendo dizer. Ou então a gente fala alguma coisa ou faz alguma coisa e essa pessoa reage de uma maneira que a gente... Nossa, que isso? Porque para que reagir desse jeito? Só falei tal coisa? Ou só fiz tal coisa? E às vezes a gente não entende o porquê dessas reações e porquê que tudo isso vai acontecendo. E eu tenho certeza que todo mundo já passou e ainda vai passar mais algumas vezes com esses desafios aí do dia a dia e da nossa forma de se comunicar. E aí, a questão é que quando a gente fala com alguém, nesse papo, nessa conversa, existe quem está trazendo a informação, que é o emissor, e quem está recebendo a informação, que é o receptor. E aí, no meio desses dois personagens, quem está trazendo informação e quem está recebendo, é nesse meio do caminho que a gente acaba se perdendo muitas vezes, que a gente acaba julgando, que tem ruídos, que a gente não entende, é aí onde surgem conflitos, é aí onde surgem brigas muitas vezes, né? Então, nesse meio do caminho é que realmente a gente acaba se deparando, né? Com tudo isso. Então, é super importante que a gente possa estar mais atento ao que a pessoa está trazendo, o que a gente está querendo trazer de informação, né? No sentido de ajudar a pessoa a entender o que eu estou querendo dizer, de ajudar a pessoa a entender o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, e da gente também poder se esforçar para poder também tentar entender. Não é sempre que a gente consegue trazer as informações da melhor forma possível. Às vezes tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos sentimentos, emoções, necessidades, enfim, muitas coisas acontecendo, e às vezes a gente não consegue trazer muito bem também o que a gente está precisando trazer de informação, de orientação, e aí começa a ficar bem difícil de que a gente consiga chegar num diálogo, numa conversa mais saudável, mais tranquila, menos violenta. Então, a ideia aqui é que a gente possa entender alguns elementos que fazem parte dessa ideia da comunicação não violenta, como uma estratégia, como uma forma da gente tentar compreender melhor o que está acontecendo nessa conversa, e também como uma forma de tentar ajudar as pessoas com quem a gente conversa a entenderem o que está passando junto com a gente. E aí entendendo que isso pode ajudar bastante nos conflitos que podem surgir no dia a dia dos projetos, das atividades, dos eventos de vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho então sobre sentimentos e necessidades antes de entrar na ideia de como construir uma conversa dentro desses moldes da comunicação não violenta. Então, basicamente assim, eu vou trazer exemplos só para ilustrar um pouquinho do que seriam sentimentos, do que seriam necessidades. Então eu trouxe aqui, por exemplo, amor, angustiado, apavorado, confuso, desconfiada, desconfortável, empolgada, gratidão, insegura, irritado, magoada, oprimido, preocupado, surpresa e tranquilo. Então, alguns exemplos, existem muitos exemplos de sentimentos, assim como também existem muitos de necessidade e trouxe aqui alguns, né? Então necessidade de aceitação, de acolhimento, de amor, de apoio, de atenção, de bem-estar, de carinho, compreensão, consideração, descanso, harmonia, inclusão, liberdade, reconhecimento e respeito. Então isso aqui é uma pequena parte, existem muitos outros, mas só para ilustrar um pouquinho essa diferença entre os sentimentos e as necessidades, né? Então os sentimentos, eles estão mais ligados a essas reações, né? Que nós temos com relação ao que está acontecendo, né? Então, vem as emoções, a gente processa as emoções e a gente tem os sentimentos, né? Então alguém faz, por exemplo, alguém grita, assim, agora, do nada aqui, né? E aí brota ali aquele medo, isso pode gerar um, né, um sentimento, deixa eu resgatar aqui, né? No nosso quadro, né? Talvez, assim, de insegurança ou de confusão, de surpresa, né? Ou até mesmo de opressão, né? Dependendo de como está acontecendo. Então esses sentimentos, eles são processamentos que a gente faz internamente e de forma natural, não é uma coisa que a gente controla, né? A gente sente, né? Então o sentimento, ele aparece. E por trás desse sentimento sempre tem alguma necessidade, tá? Então, assim, todos nós temos todas as necessidades, né? Existentes e quando alguma necessidade não é atendida, tem algum sentimento, né? Tem alguma emoção que é processada, tem alguma coisa que surge na gente. Então é bem interessante ter essa ideia de que quando tem alguém que, por exemplo, tá lá com uma emoção, por exemplo, de raiva, né? Tem alguma coisa que tá por trás disso, né? Por que será que essa pessoa tá com essa emoção, né? Por que que essa pessoa tá se sentindo frustrada, por exemplo, né? Então ela tá, sentiu raiva sobre alguma coisa, né? Uma emoção e aí ela tá com um sentimento de frustração. Olha, eu tô me sentindo frustrada porque não aconteceu o que eu tava querendo, né? Mas o que que tá por trás disso, né? O que tá por trás disso são as nossas necessidades. Existe alguma necessidade ali que não foi atendida, né? Alguma coisa ali não tá sendo atendida. Eu não sei se é necessidade de liberdade, de acolhimento. Tô pensando nessa hipótese agora aqui da pessoa gritando, né? De respeito. Provavelmente necessidade de respeito é uma necessidade que pulsa é muito forte, né? Numa situação dessas de que tem alguém gritando com a gente, né? Alguma coisa assim. E aí, o bacana disso tudo é que todos nós temos as mesmas necessidades. Todos nós temos os sentimentos, né? Então se a gente consegue se conectar com a pessoa nesse lugar de entender, pô, o que que tá por trás da reação dessa pessoa, né? O que tá por trás dessa pessoa ter ficado desse jeito com essa situação, né? Mais facilmente eu consigo me conectar com essa pessoa e entender, nossa, né? Essa pessoa não tá se sentindo respeitada. E como é ruim quando a gente não se sente respeitado, né? Todos nós temos essa necessidade, né? Em algum momento, de alguma forma, muitas vezes de formas diferentes. Talvez alguma coisa que eu não me sinta respeitado. Talvez outra pessoa não perceba dessa forma, né? Mas, pra todos nós existe alguma coisa, né? Que faz gritar essa necessidade de respeito, por exemplo, né? E quando a gente não tá tendo essa necessidade acolhida, né? Atendida, é bem difícil. É bem ruim, né? Então a ideia aqui é que a gente possa buscar sentimentos e necessidades que estão por trás das reações das pessoas. Por trás das falas das pessoas. Porque isso pode gerar uma conexão com essa pessoa que mais facilmente ajude a resolver o conflito, né? Ou o que tá surgindo ali nessa história. E aí, indo já pra questão, né? O ponto do... A proposta do Marshall, né? O Marshall é quem fala sobre... Trouxe esse conceito de comunicação não violenta. E, basicamente, ele sugere, né? Ele traz uma sugestão de que a gente possa seguir quatro etapas no processo de começar uma conversa que vai tentar resolver alguma coisa, né? Que vai tentar contornar ali, talvez, algum conflito. Que vai tentar resolver alguma coisa que tá acontecendo. E aí, a ideia, como já falamos na nossa outra aula sobre feedback, a ideia é partir dos fatos, né? Com esse entendimento de que a gente tem que ajudar a pessoa a entender do que a gente tá falando. Então a gente não vai trazer julgamento aqui, né? Então eu não vou dizer o seguinte assim, Olha, quando tu tava sendo estúpido comigo, né? Aconteceu tal coisa. E a pessoa vai dizer, mas eu não fui estúpido. Né? Então, no caso do grito, o fato é, você estava falando extremamente alto. Tava, né? Tava gritando. Né? Porque a pessoa pode achar que aquilo ali não é uma agressão. Né? Ela diz, não, eu tava falando alto porque eu achava que tu não tava escutando. Porque tinha muito barulho em volta. Né? Então a gente tem que partir do fato pra poder trazer depois os sentimentos e as necessidades. Então quando a gente parte da ideia de tentar resolver alguma questão, de ter uma conversa um pouco mais saudável, uma conversa menos violenta, ou de ajudar também, né? Alguém, né? A ter uma conversa um pouco menos violenta. A ideia é justamente essa. Parte dos fatos e depois traz aquilo que nos conecta como seres humanos. São os nossos sentimentos e as nossas necessidades. Então eu posso dizer, né? Olha, quando eu estive gritando daquele jeito, eu fiquei irritado, né? Porque eu me senti desrespeitado. Né? Então, quando eu me sinto desrespeitado, eu acabo ficando irritado e aí eu não consegui mais ouvir o que tu tava dizendo. Eu já fiquei brabo também, já não queria mais saber. E aí o que vem por último é a história de um pedido, né? Que a gente também citou um pouquinho na nossa outra aula, um pedido ou uma orientação, né? Porque é isso. Às vezes a pessoa não consegue ter no repertório pessoal dela, nas ideias e nas experiências dela, um outro jeito de resolver isso. Às vezes foi o jeito que essa pessoa aprendeu a fazer. E ela acha que esse é o único jeito que tem pra fazer isso. Então é super importante que a gente possa trazer pedidos e orientações. Então, nesse caso, eu poderia, por exemplo, dizer assim, olha, eu quero te pedir que quando aconteça isso de novo, que tu acha que eu não tô ouvindo, de repente venha até perto de mim, se for possível, e me diz o que tu tá querendo dizer. Aí a gente evita essa questão daqui a pouco de ficar gritando e alguém daqui a pouco ficar assustado, irritado, alguma coisa assim, né? Então a ideia é seguir esse passo, né? A passo, né? Fatos, sentimentos, necessidades e pedidos, entendendo que isso pode facilitar. Não quer dizer que vai resolver, não quer dizer que a gente não vai viver situações mais difíceis, não quer dizer que todas as situações são resolvidas, mas esse é um caminho que a gente acredita que é muito poderoso, que é muito saudável, né? E super importante da gente ter mais esse tipo de cuidado, né? A ideia aqui é que a gente não se afaste tanto das pessoas, que a gente possa se conectar mais com as pessoas, ao invés da gente se afastar discutindo em conflitos e brigando. Que a gente possa estar juntos, que a gente possa caminhar juntos nessa história. E aí, com relação aos conflitos, eu trouxe, só apontei algumas coisas aqui que complementam um pouco isso, como uma ideia de cuidado, assim, né? Quando os conflitos estão surgindo. Então, assim, acho que quem está vivendo o conflito, ou quem está próximo ali, vai tentar cuidar desse conflito, vai tentar ajudar, de ter bastante paciência, de ter bastante cuidado com as suas emoções, né? Ter uma boa escuta, tentar identificar, escutar o que as pessoas estão trazendo, tentar identificar quais são os fatos que estão vindo ali, que necessidades podem estar gritando ali também, né? Dá para fazer perguntas, né? Para isso, para tentar entender melhor. Olha, só um pouquinho, eu não estou entendendo o que você está gritando comigo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Me explica melhor o que aconteceu para você ficar desse jeito, né? E se a pessoa ficar insistindo em julgamento e não trazer os fatos, você pode dizer para a pessoa, olha, eu estou entendendo que você está achando que eu fiz tudo isso, mas eu não estou entendendo o que é que eu fiz. Tu está dizendo que eu baguncei, tu está dizendo que eu fui estúpido, me conta o que é que eu fiz, né? Então, tenta trazer para o fato para que esse entendimento fique melhor, né? Logo em seguida, tentar conectar com sentimentos, né? Emoções e necessidades. E acho que uma coisa bacana também é perguntar para quem está ali, né? Olha, tá, mas ok, né? Se o pedido não vem direto, tá, mas então o que eu posso fazer que tu não te sinta dessa forma, né? Ou se está ali tentando mediar, né? O que essa pessoa pode fazer para que tu não te sinta desrespeitado, né? Ela não quis te desrespeitar, ela só não entendeu que tu ia te sentir desrespeitado. Então, acho que é essa busca, assim, né? De tentar entender que caminhos para vocês conseguirem avançar, né? E acho que sempre propor um caminho conciliador, um caminho de paz, um caminho de entendimento, de acolhimento, né? Para que as partes possam seguir avançando, né? Possam seguir fazendo tudo o que estão fazendo. E em casos mais difíceis também, pedir ajuda, não tem nenhum problema. Pedir ajuda para mais uma pessoa estar junto. Ou se for o caso também, pedir ajuda para, sei lá, um profissional, alguma coisa assim. Acho que é super tranquilo, super válido. Acho que não tem problema algum, tá? Bom, eu criei aqui uma simulação de uma conversa. Vou trazer para vocês aqui uma conversa sobre... Um exemplo de uma conversa sem esse entendimento da CNV e um exemplo depois... O mesmo tipo de exemplo, mas trazendo um pouco mais a CNV, tá? Então, é o seguinte, nessa conversa estou eu e a Lourdes conversando. E aí a Lourdes começa assim. Oi, Felipe, estou querendo falar contigo. Isso aqui é só uma simulação, tá? E aí eu digo, oi, Lourdes, pode falar. E ela me responde, ó, então, eu... No dia do nosso último evento ficou muito claro para mim que tu não está afim de fazer as coisas da nossa iniciativa. Ficou fazendo corpo mole, deixou todo mundo sobrecarregado lá no dia. Se tu não está afim de pegar junto, é melhor que tu nem siga nesse projeto. E eu digo assim, como assim, né? Estava lá me esforçando um monte, fazendo as coisas. E aí a Lourdes me diz, ah, tá, né? Até aparece. Eu tive que te pedir mil vezes para fazer tal coisa e tu ainda foi lá e fez tudo errado. Eu digo, credo, deixa de ser grossa. Se é assim, eu nem quero mesmo ficar nessa droga, tá? Tchau para vocês. Bom, e aí encerra. Olha quanto julgamento, quanto ofensa, né? Quantas coisas tem aqui, né? Aí eu fico pensando assim, qual foi o fato, né? Dessa história, né? O que de fato eu fiz ali nessa história para a Lourdes achar que eu não queria, que eu não estava afim e tudo mais. Eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, né? Sei que teve ali um monte de apontamento, um monte de coisa. Aí uma proposta, uma sugestão de como é que uma conversa pode seguir nesse mesmo caminho, né? Só que o mesmo contexto da conversa agora, só que com a ideia da CNV, né? Então, vamos lá. Daí a Lourdes chega para ele e fala, Oi, Filipe, estou querendo falar contigo. Eu digo, Oi, Lourdes, pode falar. Aí a Lourdes me diz assim, Então, eu quero falar contigo sobre o dia do nosso último evento. Queria ver contigo se tu estava bem e se tu conseguiu entender o que precisava ser feito. E eu digo assim, Ah, mais ou menos. Eu estava um pouco perdido, eu não tinha entendido muito bem o que era para fazer. Eu até pensei em ir embora, porque eu estava achando que, sei lá, que eu estava atrapalhando, mas aí eu resolvi ficar e me esforçar e tentar participar e tentar resolver as coisas ali do jeito que eu estava entendendo. Aí a Lourdes me diz assim, Pois é, quando eu te passei a informação do que era para ser feito, eu vi que tu acabou não fazendo. E eu fiquei um pouco incomodada, pois era super importante aquilo ter sido feito naquele momento. Então, para mim, era muito importante que nós tivéssemos organizado tudo direitinho e eu fiquei com a sensação de que a gente estava bem desorganizado. Aí eu digo assim, Nossa, eu realmente lamento muito, né? Eu não tinha entendido isso. Eu fiquei bem confuso com o que tu me pediu e eu não sabia muito bem o que fazer. Aí a Lourdes me dizia assim, Ah, tranquilo, eu quero te pedir então o seguinte, que da próxima vez que tu ficar perdido, que tu me pergunte de novo então. Me pede ajuda, me diz que tu não entendeu. Assim a gente consegue cuidar melhor dessas coisas todas, dessas tarefas. E aí o evento fica funcionando tudo bem, a gente acaba não tendo problemas no evento. Pode ser? E eu digo, beleza, na próxima vez eu te aviso e peço ajuda e assim a gente vai melhorando e vai cuidando melhor de toda essa história. Então, olha só, eu tentei criar aqui o mesmo cenário, a mesma situação, né? Numa delas, a gente já vai direto para o apontamento, para o enfrentamento, para falar isso, falar aquilo outro para outra pessoa. E no outro, antes da gente começar a trazer todo aquele sentimento e aquelas emoções que surgiram, a gente primeiro tenta entender o que está acontecendo, né? Claro que isso é difícil muitas vezes, mas esse é o exercício, né? Esse é o exercício, essa é a prática que a gente está propondo. E nesse outro, no segundo momento, a gente consegue, então, ter mais entendimento do que está acontecendo, né? E aí a Lourdes consegue me trazer nesse exemplo, né? O que ela viu, o que ela percebeu, ela viu que eu não fiz exatamente o que tinha sido pedido, que eu fiz uma outra coisa. Ela achou que eu estivesse um pouco confuso, atrapalhado, ela me perguntou se eu realmente estava, eu disse para ela que eu realmente estava, então ela consegue entender, né? Que eu estava atrapalhado, que eu não tinha entendido, que inclusive eu até fiquei um pouco chateado, que eu cheguei a pensar embora, mas que eu queria estar junto, né? Então, como realmente vai fazendo uma diferença nessa história e depois ela me traz um pedido, olha, se acontecer de novo, vamos poder, a gente pode cuidar dessa forma, tu vem aqui e me diz que não entendeu e aí eu tento explicar de novo, né? Então, claro, eu fiz uma simulação aqui, muitas vezes é difícil essa conversa e tudo mais, mas se a gente tiver o entendimento de que esse é um caminho que nos ajuda, as nossas chances de termos uma conversa melhor e da gente poder se cuidar e evitar conflitos mais difíceis, assim, né? De resolver, a nossa chance aumenta bastante se a gente consegue seguir nesse caminho, tá? Bom, como sugestão de exercício, né? Quero deixar aqui, né? Que vocês podem criar, talvez, situações hipotéticas aí pra praticar, né? Assim como eu fiz agora esse exercício, usando aí os conceitos, né? Da CNV, né? Os fatos, sentimentos, necessidades e pedido, né? Vocês podem também aí identificar fatos em conversas, né? Em questões que vocês estão vivendo também, né? Nessa questão, se vocês quiserem analisar melhor também esse exemplo que eu trouxe, fiquem à vontade também, tá? Se quiserem relatar ali o que vocês estão percebendo e depois nos trazer, né? E nas experiências que vocês forem, talvez, criar entre vocês, tentem identificar também tudo isso, né? E se for uma situação real mesmo que tá acontecendo, tentem analisar essa situação depois também. Depois da tentativa de conversa, depois da tentativa de diálogo e tudo mais, deixa passar um tempo, deixa passar algumas horas ou alguns dias e tenta analisar essa história depois com esses conceitos, né? Tentem conversar entre as partes, pensar, olha, qual que era a tua necessidade, qual que era esse sentimento, qual foi o fato, o que que eu falei, o que que tu falou, né? E tentem entender como que essa conversa foi acontecendo. Isso pode ajudar vocês bastante aí, né? A ter isso, né? Um pouco mais no dia a dia de vocês. E acho que como uma reflexão, assim, né? Que eu quero deixar é isso, né? Qual é o mundo que a gente sonha, né? E como que a gente gostaria de cuidar das nossas relações nesse mundo, né? Eu acho que a comunicação não-violenta, ela traz muito essa ideia de que a gente não precisa se agredir tanto, a gente não precisa ser tão violento, existe um caminho, né? Por trás de qualquer reação mais agressiva, tem uma necessidade que não está sendo atendida. E essas são necessidades humanas que todos nós temos. Então, como é importante que a gente possa se esforçar para tentar entender, né? Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas, como é que a gente pode se cuidar mais na forma como a gente se relaciona. E é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. sigam disponível aqui para a gente bater um papo também, entrem em contato comigo, estou aqui também disponível para esclarecer dúvidas e que a gente possa avançar para ter conversas melhores e conversas que nos ajudem a estar junto com mais qualidade. Um abraço. Obrigado.